Você não sabe jogar não, Jean. Você não entende porra nenhuma, Jean. Eu não esqueço, eu não esqueço até hoje. Aqui, Tuca. É tudo a questão de... Vou ajudar aqui um pouquinho, hein. Ô, Tuca, tô acertando a questão aqui, ó. Não, é... Não, eu vou me dar um negócio lá pra poder fazer aqui, por aí, aqui. Não, isso aí eu tenho... Eu tenho um... É uma dobratista assim. Não precisa, tá? Mas se você quiser... É uma boa, falou assim, cara. Tem como baixar o volume que eu tô gravando, então... Tá filmando, mas é lá do outro lado. Eu gostaria que tivesse muito tempo, entendeu? Não, quando eu pedi pra ele, ele falou assim, se for pra baixar é melhor de mudar. Entendi. Ele falou pra mim isso. Não, Jean, o que eu tô falando com o Alex, aquela vez que a gente tava fazendo parada aqui, que você saiu de lá, chegou pra mim. Pô, cara, você tem como baixar um pouquinho o volume da música? Eu falei, não, vou te dar pra lá. O Evandro respondeu isso aí. Respondeu isso, olhando pro Eliu e vindo. Se eu for parar, ele vai mudar. Vai passar, vai aí. Ficou bom. Faz o jeito que você quiser. Tocam um violãozinho, qualquer barzinho, dá show aqui nesses caras. Eliu toca violão, tem 20 anos. 50 anos. O apresenta é hoje. O cara fala que quer regula. Ele não sabe dessa, ele não sabe dessa, não. Contra ele, conta por ele aqui. Vamos nós dois. Vamos lá na roça, lá. Você vai ver. Vai ver. Olha o que eu tô me sentindo. Na mesa aqui. O cara afimado. Parejando, deixa eu jogar logo. Fazendo favor. Jão, você já tá indo embora? É, foi agora. Nesse instante. Fica com Deus aí. Vai com Deus, então. Fica com Deus aí. 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 Fica com Deus aí.